Vamos observar aqui os números da Cogna Educação referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual, 2T23 para o 2T24, a receita subiu 4,6% de 1,369.000 para 1,431.000. Resultado bruto subiu 10,2%, lucro bruto, lucro operacional subiu 55,7% e o prejuízo aqui passou de menos 47.303 para menos 8.324, redução de 82,4%. Margem bruta ganhou 3,48 pontos percentuais, 63,94% para 67,43%, margem operacional 5,06 pp a mais e a margem líquida passou de menos 3,45% para menos 0,58%. Então aqui temos de interessante aí ganho de receita e a redução aí no prejuízo e a parte operacional aqui também melhor. Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita caiu 5,6%, aqui um ponto negativo. Resultado bruto também caiu 7,6%, resultado operacional menos 4,4% e o prejuízo aqui passou de menos 8.512 para menos 8.324, uma leve redução aqui de 2,2%. Então aqui temos alguns pontos negativos aí, base trimestral, sequencial, não foi muito interessante, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida 2T23 para o 2T24, a receita subiu 4,6% e os custos reduziram 5,5%, com isso teve aqui o resultado bruto 10,2% maior. Adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 1,5% e o resultado operacional cresceu 55,7% de 141.496 para 220.322 aí, graças ao ganho aí da receita e a redução aqui nos custos, apesar de um leve aumento aqui nas despesas operacionais. Resultado financeiro líquido subiu 21% negativo, despesas financeiras de menos 223.638 para menos 270.492, aí um ponto ainda bem negativo, né? das despesas financeiras consumindo aí todo o resultado operacional, hein? Resultado antes dos tributos sobre o lucro, passou de menos 82.142 para menos 50.170. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23, operações continuadas, prejuízo menos 73.165 para menos 19.137. Com as operações descontinuadas, fechou 2T23 com prejuízo de menos 64.907 para menos 23.656, 2T24, redução de 63,6% e atribuída aos sócios de menos 47.303 para menos 8.324, redução de menos 82,4% aí do prejuízo. Então, apesar de alguns progressos aí, ainda está com a alavancagem aqui bem elevada, hein? Muitas despesas financeiras consumindo aí todo o lucro operacional e está fechando no vermelho aqui antes dos tributos sobre o lucro. Então, na minha opinião, operacionalmente falando aí, ok, teve melhor aqui, mas tem a questão aqui da alavancagem pesando, né? Vamos ver aqui alguns detalhes, indicadores. Prejuízo por ação 2T24 aqui, menos 0,004. Receita últimos 12 meses 6.046.000 com prejuízo aqui, últimos 12 meses de menos 516.798 e a margem negativa aqui em função dos prejuízos. Prejuízo por ação últimos 12 meses 28 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos R$1,54 e o PL está negativo, menos 5,59 também em função dos prejuízos. PSR está abaixo de 1 aqui, ok, 0,48. Porém, precisa aí também dos lucros, né? Utilizar o PSR em conjunto aí com outros indicadores e olho nos resultados aí também, né? Por enquanto ainda está no negativo, está no vermelho ali. PVP 0,25. Valor patrimonial por ação está em R$6,20, ou seja, PVP aqui 0,25, abaixo de 1. A ação está com desconto de 75,2%. Estamos pagando R$1,54 por uma ação que vale R$6,20, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então está com desconto, porém, estamos aí, mercado na guarda dos resultados positivos para aproveitar esses descontos aí. setor de educação passando por grandes desafios. A economia toda aí, né? Mas aqui na educação também, Estados Unidos, universidades americanas também passando por grandes mudanças. Então é interessante ficar de olho também no que acontece, né? No mercado internacional, no mesmo segmento, para ter uma noção do que pode acontecer aqui no Brasil também. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 4,4%, negativo aí também em função aqui dos prejuízos novamente com patrimônio líquido bom, porém, não está trazendo um lucro aí, né? Valor de mercado R$2,889.000, com dividendos 0%, últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$5,996.000, com resultado operacional últimos 12 meses de R$775.905, está em 7,7 vezes, na minha opinião, um pouco elevado, hein? A gente vê novamente aqui, despesas financeiras, resultado financeiro líquido, consumindo aí todo o resultado lucro operacional. Pelo patrimônio líquido, está em 51,5%, considerando o dívida líquida de R$5,996.000, com um patrimônio líquido de R$11,640.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aí não está sendo muito bom, um ano realmente aqui para a empresa, lá nos R$3,36, e veio só corrigindo aí, deslizando, né? Umas altas aqui, pegando aí o movimento do mercado, mas não está realmente conseguindo ter uma boa performance agora em 2024, e agora está aqui em 1,55. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Para finalizar, semestres. Do segundo semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, a receita caiu 4,8%, passou de 3.098.000 para 2.948.000. E o prejuízo reduziu 96,6% de menos 499.962 para menos 16.836. Muito bom, a redução do prejuízo. Porém, observando aqui, semestres iguais, 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de 2.673.000 para 2.948.000. E saiu de um lucro aqui, de 7.000.000 para o prejuízo aqui, de menos 16.836. Então, a gente vê aqui que há muitos semestres aí, a empresa vem passando por muitos desafios, né? Então, tem muito trabalho aí para fazer ainda. Vamos aí ficar na torcida para a recuperação da economia em todo, aí o setor, né? A empresa, porém, sempre olhe aí nos resultados, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí